Opa, 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 o que você tá fazendo aí? Descascando um ovo, olha isso! Descascando um ovo? Desse jeito? Olha que horror que fica! Não, 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 não é assim que descasca ovo não, aí você vai ficar o dia inteiro pra descascar esse ovo? Não. Não, você tá fazendo errado, olha! Tá tirando tudo o ovo, junto com a casca? Como que eu faço de outro jeito? Não, eu vou te mostrar um jeito, sai daí, vai, sai daí, sai daí que eu vou te mostrar um jeito. Quero ver então. Deixa eu te mostrar. Esse ovo aqui, ó, tá errado. Eu vou te mostrar um jeito bem mais fácil e com 10 segundos você vai descascar o ovo. Quer apostar? 10 segundos? Ah, 10 segundos. Quero! Pera aí! Aqui, ó, aqui eu vou deixar ovo, já deixei o ovo cozido, aqui. Deixei o ovo por 10 minutos, viu gente? Deixei por 10 minutos e aqui tá o segredo. Você viu o tanto de tempo que demorou pra descascar esse ovo aqui, ó, e nem tirou. Ficou horrível, olha! Nossa, gruda tudo, meu! Todo mundo que gosta de comer ovo cozido sabe o ódio que dá de ficar tirando o ovo assim e descascando. Ah, é horrível! E agora eu vou mostrar pra vocês que vai sair quase inteirinho, pessoal, em menos de 10 segundos. Quero ver, vai! Quer ver? Ó, o que eu vou fazer aqui? Aqui, vamos encher um potinho com água. A água pode estar em ambiente mesmo, não precisa estar gelada, viu? Vamos encher aqui. E após eu ter enchido, eu vou colocar esse ovo aqui que já tá cozido dentro da água. E a gente vai deixar um minutinho, tá bom? Só pra esfriar o ovo. Beleza! Aqui temos um pote, né? Nosso pote de maionese, ele já está higienizado, já está limpo. Com a tampa, né? Vamos precisar. E aí o que vamos fazer aqui, ó? Vamos colocar, pessoal, um pouco de água, tá? Não precisa ser muito, não. Mais ou menos aqui uns três dedos já vai estar bom já. E aí o que vamos fazer? O ovo, que já ficou um minutinho na água, vamos colocar aqui dentro, beleza? E aqui que tá o truque, gente. Ó, a gente vai fechar o pote, certo? Vamos fechar e vamos sacudir. Vamos sacudir até a gente ouvir um barulho de trincado, né? Que ele vai se rachar. Não precisa fazer muita força, beleza? Ó, assim, ó. Ó, já escutei o barulho, certo? Vamos abrir. Tirar? Aham. E vamos tirar toda a água. Ó, tirou a água. Certo? Já ouviu um barulho de rachadura. Agora o que tá aqui, ó? Ó, certo, pessoal? Agora aqui, ó. Pode contar dez segundinhos aí, eu vou mostrar pra vocês, ó. Como sai com facilidade, gente. Quero ver, olha. Olha isso, sai tudo, pessoal, ó. Ó, ó, ó. Olha aqui, ó. Ó, ó. Olha, sai inteirinho. Olha. Ó. Gente, não sei se deu dez segundos. Ele sai certinho, viu, pessoal? Esse truque aqui é pra você não ficar passando muito tempo aí, descascando o ovo, deformando todo o ovo. E aqui, pessoal, eu vou fazer mais um pra vocês verem, tá bom? A facilidade que é. Aqui, ó. O ovo já ficou aqui também, mais um minutinho. Vou colocar aqui. Vai pôr um pouco de água. Ó, não precisa ser muita. Fechou. Certo? O mesmo processo. Ó. Rachou. Rachou? Abriu. Tirou a água. Olha que fácil, gente. Ó. Ó como ele já fica. Olha aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó. Esse aqui ficou mais rachadinho ainda, pessoal. Ó. Ó a facilidade que é. Aqui, ó. 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 Ele sai quase praticamente inteiro. Ó. Ó. Olha isso aqui. Ó. Isso é prazeroso, velho, né? E é bem fácil de fazer, gente. Vocês vão aí, não vão perder mais tempo pra ficar descascando ovo na casa de vocês. Dois, três minutos pra cozinhar um ovo, né, gente? Será que alguém já viu essa dica antes? Ah, não sei. Se você já viu essa dica aí, ou se você sabe de alguma outra dica, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou responder todos vocês e também eu vou trazer alguma dica que eu achar interessante de vocês, viu? Dicador, gostaram?